Vamos colocar as cartas na mesa então, Fondé? Vamos, cai bem na história, cartas da mesa. Começando então por heresia, uma palavra de origem grega que significa algo que foi escolhido. O que é isso na prática? Na prática, a expressão heresia ganhou circulação no mundo cristão. Você já começa a falar de heresia já no começo do cristianismo, então você está no século II, III, IV, já existem movimentos dentro do cristianismo que não estão em sintonia com aquilo que vai se tornar canônico, que é a igreja católica principalmente e também a igreja cristã do Oriente. Mas existiam heresias do tipo assim, olha, por exemplo, Jesus não era Deus, era só homem. Isso é uma heresia. Quer dizer, seria uma escolha errada acerca da natureza de Cristo. Aquilo que em teologia cristã se chama de cristologia. Ou ao contrário, tinha alguns que diziam que Jesus era só espírito. Ele tinha uma forma humana, mas era uma espécie de hologramas nos termos do que a gente fala hoje. E aí ao longo da história do cristianismo você vai ter sempre tensões que se constituem em heresia. Grande parte delas foram reprimidas e violentamente reprimidas, porque o que está em jogo no heresia é sempre quem tem a última palavra legítima sobre eu represento a divindade. Você não. Só que ainda que a expressão tenha ganhado fama no mundo cristão, você também pode falar, por exemplo, em heresias dentro do islã, você também pode falar dentro do judaísmo, que você tem... O próprio cristianismo é uma heresia judaica, do ponto de vista judaico. Inquisição. Então, o que a Inquisição fez no começo do século XIII, quando ela começou a sistematizar, o que ela criou foi toda uma burocracia e o sistema de práticas de tortura e práticas de interrogação, de inquérito, pesquisa, investigação. Uma coisa tipo assim, uma mistura de polícia com tribunal, né? Qualquer forma, é um tribunal a Inquisição, mas o que a gente fala é tribunal hoje. E o que aconteceu é que aí sim a Inquisição surge como a gente conhece o chamado tribunal da fé, né? A Igreja Católica estabelece para combater uma heresia específica. Bom, então surge aí, no caso da Igreja Católica, para apurar, para investigar desvios de conduta das pessoas. É, desvio de conduta, desvio de doutrina, né? Desvio, inclusive, de práticas do que seria considerado a liturgia correta naquele exato momento. A gente tem que entender que, quando acontece a Inquisição e as famosas heresias ao longo da Idade Média, a própria Igreja Católica está em processo de constituição. A Igreja Católica estava preocupada com padres que viviam no deboche sexual. A Igreja Católica, diga-se o papado, né? A instituição, o alto clero, estava preocupado com padres que exploravam pessoas para ganhar dinheiro. Esse tipo de coisa que existe até hoje em várias religiões e sempre existiu com qualquer um que tenha poder, né? O risco da corrupção. Então, a gente deve ver a Inquisição dentro de um processo de reforma da Igreja Católica e da tentativa da Igreja botar ordem na casa. Nós abrimos o programa aqui falando que existem muitos mitos acerca desse tema, né? Qual que é o principal? Primeiro, de que todos os inquisidores eram a priori pessoas em busca de sangue, né? Não. Muitos inquisidores se viam como alguém que estava, inclusive, ajudando pessoas. Porque a Inquisição não queimava todo mundo que ela perseguia, né? Que ela investigava. Aliás, vale salientar que a rigor não era a igreja que queimava. Quem queimava era o poder secular. Ela entregava o sujeito visto como criminoso para o braço secular, leia-se o príncipe, o rei, o conde, o que for, para queimar essa pessoa. Então, esse é o mito famoso de que a Inquisição, todo inquisidor seria um tarado, monstruoso, o que não significa que a Inquisição não praticou tortura, tá? Outro mito é de que todo mundo que ia ser investigado, de fato, iria acabar na fogueira. Isso não é verdade. É claro que não é que era um convite a você ficar bonzinho. Você tinha que abjurar a heresia. Abjurar a heresia era se humilhar, entregar uma série de parceiros que também frequentavam a mesma heresia para provar. É aquele método para provar a pureza ideológica que existe até hoje, sabe? Para você provar que você faz parte de uma seita pura, você tem que apontar pessoas que são impuras, para garantir que você é pura. Outro grande mito em relação à Inquisição é de que a Inquisição perseguiu especificamente mulheres. Isso também é um mito. Apesar de que a Inquisição, sim, queimou um monte de mulheres, assim como queimou homens. Por que as religiões matam em nome de Deus? Olha, eu diria que as religiões matam em nome de Deus, primeiro porque os seres humanos gostam de se matar uns aos outros, desde sempre. Então pode ser no nome do que for. No século XX foi principalmente o nome da política, né? Mas as religiões têm muito poder, seja elas quais forem. Por quê? Porque fala de uma dimensão humana super fundamental para o ser humano, que é porque eu estou aqui para onde eu vou, qual é o destino da alma. Então as religiões falam do poder sobrenatural. Mas o ser humano nunca precisou de religião para matar. Gosta de matar.